Lula decide demitir o ministro Silvio Almeida depois de acusações de assédio sexual por parte do ministro contra a também ministra Aniele Franco e outras assessoras do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Igualdade Racial. Nós vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós estamos nas eleições municipais, vocês têm me visto cada vez menos aqui no canal justamente porque eu estou indo dormir tarde, acordar cedo, viajando bastante o país para ajudar todos os nossos candidatos a vereador do Movimento Brasil Livre, são mais de 50 e eu tenho viajado o país em agendas de campanha, por isso que eu não estou tão presente aqui comentando os assuntos do dia a dia com vocês no canal, porque eu tenho cumprido essas agendas de campanha. Aliás, eu até perguntaria para vocês, talvez no meio dessas agendas de campanha dentro do carro eu conseguiria gravar alguns vídeos mais precários, assim, mais curtos e um pouco tremidos que eu poderia publicar aqui no canal se vocês quisessem me ver aqui com mais frequência. Eu não sei se a qualidade ia ficar muito boa, por isso eu tenho dúvidas em relação a fazer isso, então eu quero saber da opinião de vocês nos comentários, mas eu estou lembrando das eleições não só por isso, não só para me justificar, mas também para falar para vocês que caso você esteja aí morando em alguma cidade que nós temos candidato do MBL basta você ver aí no meu site com todos os candidatos que eu estou apoiando vou pedir para o editor colocar o link aí na tela e também na descrição do vídeo. Muito bem, ministro dos Direitos Humanos, veja só o nível de absurdo em que a gente chegou ministro dos Direitos Humanos, que deveria ser o maior respeitador dos Direitos Humanos o maior respeitador da dignidade alheia, está sofrendo agora duras acusações de dezenas de mulheres que o acusam de assédio sexual, inclusive uma dessas denunciantes é a própria ministra Aniele Franco, que foi recentemente escutada pelo advogado-geral da União e pelo controlador-geral da União, numa medida tomada pelo Lula para conter essa crise interna. O que a gente tem notícia até agora é que o Lula já decidiu demitir o ministro Silvio Almeida, talvez quando esse vídeo for ao ar o Lula pode já ter demitido, mas que o ideal seria que o próprio ministro se demitisse, que o próprio ministro pedisse demissão para evitar que o Lula tivesse de lidar com esse desgaste de mandar o ministro embora. Só que tem um problema, o ministro Silvio Almeida não quer ir embora, já anunciou que não quer desistir da sua pasta, que só sai demitido e mais do que isso, ainda teria afirmado nos bastidores que vai cair atirando. Então o que nós temos? O ministro Silvio Almeida caindo por acusações de assédio sexual gravíssimas e ele próprio dizendo que cai atirando, que poderia revelar outros podres do governo Lula caso ele seja demitido, caso ele não possa permanecer no seu cargo. Veja só que nível baixo chegou a política brasileira. O ministro de Direitos Humanos, aliás, isso mostra bastante o quanto essas pessoas que arrotam virtudes, o quanto que essas pessoas que têm um discurso de que o mundo é injusto, de que o mundo é desigual e de que elas são os paladinos da justiça, são os monopolistas das virtudes, né? Essas pessoas que querem mudar o mundo antes de arrumar a própria cama são os maiores hipócritas, né? Essa revelação sobre o ministro Silvio Almeida só mostra que todo o moralismo dele, né? Disfarçado de intelectualidade acadêmica, é na realidade uma grande hipocrisia, é na realidade uma farsa, quando ele próprio é um desrespeitador de direitos humanos, quando ele não aplica na sua vida pessoal aquilo que ele prega na sua vida pública. É isso, assim, é fatal, assim, quanto mais a pessoa quer se fazer de perfeita, quer se fazer de juíza da vida dos outros, juíza do mundo, quer se colocar numa posição suprema acima dos outros como julgador, uma pessoa que se leva muito a sério e tal, sempre fatalmente essa pessoa acaba sendo uma grande hipócrita e muitas vezes cometendo atrocidades na sua vida pessoal. Pois é, mais uma farsa do governo Lula que cai, o sujeito do tal do racismo estrutural mostra que o que existe de estrutural mesmo é a sua taradice, né? O seu ímpeto de querer atacar outras mulheres se utilizando do seu poder, se utilizando do seu cargo pra isso. Vamos lembrar, o Arthur Duval foi caçado e teve oito anos de direitos políticos negados a ele, por muito menos, por um áudio escroto no WhatsApp, mas sem que ele nunca tivesse assediado ninguém. Aliás, todas as acusações de que ele teria assediado mulheres na Ucrânia caíram e ele foi absolvido por todas elas, todas elas foram arquivadas, né? Então, por muito menos, por um áudio escroto num grupo privado, o sujeito foi caçado e perdeu oito anos de direitos políticos. Agora, quando uma pessoa efetivamente assedia dezenas de mulheres, segundo as acusações que são feitas contra ele, aí ele sai do cargo e ainda esperneando como se uma grande justiça estivesse sendo cometida contra ele e ainda, né, esperneando, dizendo que vai jogar os outros podres do governo Lula caso ele caia. Eu espero, eu estou torcendo muito pra briga pra que a gente saiba quais são esses podres que o ministro Silvio Almeida tá querendo utilizar pra jogar a merda aí no ventilador e expor o governo Lula e que são podres que, aparentemente, são tão importantes que levam o Lula a hesitar na hora de demitir o ministro que está fazendo o governo sangrar na sua popularidade. Pra finalizar esse vídeo, eu vou pedir pro editor colocar os últimos embates que eu tive com o ministro Silvio Almeida quando ele esteve na comissão de fiscalização, em que, logo lá atrás, nós já expusemos a sua hipocrisia e todo o seu discurso falacioso no momento em que ele ficou nervosinho simplesmente por ter sido questionado na comissão. O ministro colocou, e é de fato o papel do ministro dos Direitos Humanos fazer visitas e conhecer o sistema prisional brasileiro, que já visitou 13 presídios diferentes nesse ano. Quero questionar o ministro quantas associações de vítimas de crimes ou quantas vítimas de crimes foram recebidas ou foram visitadas pelo ministério, se há essa preocupação pras vítimas de violência. Vossa Excelência também coloca que este é um governo que tem como uma das suas marcas a defesa da democracia. E eu quero questionar, Vossa Excelência, em relação a esse episódio da Dama do Tráfico, ministros do governo e parlamentares da base do governo, importantes parlamentares da base do governo, passaram a atacar e promover uma campanha difamatória contra jornalistas do Estadão e contra a própria editora do Estadão, espalhando a notícia falsa de que ela teria sido denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir os seus funcionários a buscar furos de reportagem contra o governo, o que evidentemente é falso, mas isso foi afirmado por parlamentares da base do governo e por ministros por parte do governo. E a liberdade de imprensa, sabemos, ministro, é um direito humano fundamental. E eu não vi nenhuma manifestação, pode ser que tenha sido um erro, um lapso meu, mas eu não vi nenhuma manifestação por parte de Vossa Excelência ou de Vosso Ministério em solidariedade a ataques difamatórios, criminosos, injustos, contra a editora do Estadão, Andresa Matais e também contra os, salvo engano, os dois autores da reportagem, os jornalistas André Schauders e também Tássio Lohan. E o que está sendo feito também para combater o crime organizado de dentro das instituições públicas, de gente com mandato, de gente com representação institucional. Nós temos, só para citar um exemplo, temos um caso que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo, em que a Polícia de São Paulo acusa o ex-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de mandar matar seu próprio assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC, porque este ex-assessor deste parlamentar teria parado de repassar a propina para o PCC e repassar apenas para aquele vereador. E um outro ponto que Vossa Excelência colocou, de que enquanto nós estamos aqui, tem crianças sem creche, tem filas e hospitais. Aproveitando a afirmação de Vossa Excelência, quero saber a manifestação sobre o corte de R$ 3,8 bilhões dos hospitais promovidos pelo governo Lula e também do material didático promovido ambos pelo governo representado por Vossa Excelência, enquanto a dívida de R$ 7 bilhões foi perdoada por parte de empreiteiras corruptas recentemente, em iniciativa do governo de que Vossa Excelência faz parte. São os questionamentos, ministro. Deputado Kim, boa tarde. Eu acho que, em relação à questão relacionada ao recebimento da senhora Luciene no Ministério, eu acho que já falei a respeito de todos os regramentos e de tudo o que aconteceu. Eu já respondi à sua questão. Em relação ao recebimento dessas pessoas em agendas, no começo do ano, eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordado comigo. Falamos depois, o senhor faz videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu o debate. Isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema-direita. Essa é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias, como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então, o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos. E, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe, desculpe. Não, ministro, me desculpe. Não, não, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui atacar grupos de debate. A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Vamos lá. A senhora do xilique aqui do ministro. O primeiro ponto que eu preciso colocar. O primeiro ponto que eu preciso colocar. A palavra está comigo, deputado Sola. Eu estou lhe pedindo a... Deputado Sola, por favor, dirija-se a essa presidência que a presidente toma providências. Dirija-se a essa presidência. Eu estou pedindo a questão de ordem, presidente. A questão de ordem, qual é o artigo, deputado? Não, a questão de ordem no meio da fala de outro deputado não existe. Ele está na réplica. Por favor, deputado Kim. Eu não entendo esse desespero que está permeando aqui. Parece esse desequilíbrio que está permeando o debate aqui por parte do ministro, por parte de deputados da base do governo. Primeiro porque, senhor ministro, vossa excelência está mais do que convidado a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque lá eu coloco o vídeo na íntegra. Se vossa excelência só assiste rede social de recortes, vossa excelência apenas encontrará recortes. Agora, se quer ver todos os vídeos na íntegra, todos os debates com todos os ministros, eu publico na íntegra no meu canal do YouTube, que é uma rede de vídeos longos. Então, se vossa excelência quiser assistir ao nosso debate, fazer parecer que vence, não. A pessoa assiste o debate na íntegra e ela tem opinião própria. Evidentemente que eu vou postar nas minhas redes sociais os debates do qual eu faço parte e nada mais além disso. Outra relação, um ponto que, bom, vários questionamentos ficaram sem resposta, né? Vossa excelência não falou sobre a preocupação com as vítimas de crimes, vossa excelência não falou sobre o combate ao crime organizado, vossa excelência não falou sobre a reunião da coordenadora do Ministério de Vossa Excelência com a ONG do Comando Vermelho, vossa excelência também não falou sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, em livros didáticos e o perdão de 7 bilhões para empreiteiras corruptas, vossa excelência não falou sobre o vínculo de parlamentar petista acusado pela polícia civil de São Paulo de envolvimento com o PCC e de repasses para o PCC e de mandar matar, inclusive, um ex-assessor justamente para pagar essa dívida de sangue com um crime organizado, colocou que eu faço insinuações difamatórias que eu estaria prevaricando, ora ministro, se eu estou cometendo tais ilegalidades, se eu estou cometendo tais ilegalidades, seja no âmbito criminal, no âmbito civil, vossa excelência já teria, não tenho a menor dúvida, me processado faz tempo, não processa porque sabe que esses crimes, essas difamações, essas injúrias, não é isso que vossa excelência colocou no início da sua exposição? Não, vou processar todos aqueles que têm me difamado, que têm me atacado, pois muito bem, se eu disse alguma mentira sobre vossa excelência, eu desabonei a honra de vossa excelência de alguma maneira com uma notícia falsa, aponte essa notícia para o judiciário que eu serei condenado e serei obrigado a me retratar e a indenizá-lo, mas vossa excelência não o fará porque vai perder. Primeiro ponto, é um ponto que eu desejo reforçar porque acredito que vossa excelência não tenha respondido de maneira satisfatória, que é sobre o sumiço de vossa excelência quando da vinda do ditador Nicolás Maduro ao nosso país, né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU atestou que em um ano você teve nove mortes perpetradas pelo governo, pelo Estado venezuelano, 58 prisões arbitrárias, 28 casos de tortura e mais centenas de relatos de casos de violações a direitos humanos. Eu quero deixar aqui bastante claro, uma coisa é uma relação institucional e comercial de um país com outro. Outra coisa é endossar politicamente o regime de determinado país, que é o que o presidente Lula faz, diferente das relações institucionais. Então, o meu primeiro questionamento é, por que não houve condenação por parte de vossa excelência em razão do cometimento de crimes, de tortura, de prisões políticas no regime venezuelano, quando inclusive dentro do próprio Mercosul nós fomos pressionados por lideranças de esquerda, como o presidente Gabriel Boric do Chile, a termos um posicionamento mais duro e sério para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela e seus opositores não sejam cassados. O diálogo com o presidente da Venezuela e com outros presidentes, ele visa justamente estabelecer aquilo que está previsto no ativo 4º da Constituição, que é a participação do Brasil no cenário internacional com uma postura dialógica. Eu já disse ao senhor e quero repetir, houve uma mesa que foi criada em conjunto com uma série de países e esse conjunto de países determinou, deputado, determinou não, estabeleceu uma resolução conjunta de que ia se estabelecer um diálogo, inclusive com a posição venezuelana, para se chegar a um bom termo em relação ao que acontece lá. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver conflitos, sem sangue, sem morte. Primeiro, ministro, eu acho que vossa excelência, quando eu fiz essa afirmação, estava distraído. Eu disse que não negava a importância de relação institucional e de relação comercial com outros países, independentemente dos seus regimes. Como dita a Constituição, como vossa excelência mesmo disse, o que eu condenei foi o endosso político ao regime venezuelano que há por parte do presidente Lula. E o sumiço, e que nós denunciamos de vossa excelência, evidentemente vossa excelência sabe que não é um sumiço de fato, não é um sumiço do espaço-tempo, é um sumiço midiático-político, de falta de posicionamento, de falta de ser vocal, como vossa excelência é em tantas matérias, deixou de ser quando um ditador sanguinário teve o seu regime endossado politicamente, pessoalmente, pelo nosso presidente da república, que é o seu chefe. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí Obrigado.